Amigos e amigas, telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão no município de Nova Friburgo. E vem chegando, vem chegando, notícias do nosso rei das redes sociais, Rodrigo Risso. Trata-se de uma denúncia que policiais receberam que o gerente do tráfico de drogas na rua Uruguaiana, no bairro do Alto de Olaria, estaria enterrando uma grande quantidade de drogas na mata para ser vendida nesse período do mês de dezembro. Policiais, então, se dirigiram até o local. Também foi dada as informações do gerente do tráfico, do homem que estaria guardando as drogas, ou seja, enterrando as drogas no meio da mata. Policiais se dirigiram até o local em operação, já que trata-se de um local que existe forte atuação de traficantes, diversos confrontos já ocorreram na localidade contra os traficantes. Ao chegar no local, os policiais perceberam que o homem estava fugindo ao perceber a presença da polícia. Os policiais, então, embriaram na mata a fim de tentar encontrar algum resquício, algum vestígio de onde o traficante teria enterrado as drogas. Os policiais, então, perceberam no meio da mata que havia um local com terra mexida. Ao começar a escavar, os policiais encontraram 5.544 sacolés de cocaína. É isso mesmo, meus amigos, minhas amigas, telespectadores da Nova TV. 5.544 sacolés de cocaína. 2.500 sacolés constavam o valor de 10 reais. Outros 1.350 sacolés com o valor de 20 reais. 1.054 sacolés com o valor de 30 reais. E mais 640 sacolés com o valor de 50 reais. Portanto, totalizando 5.544 sacolés de cocaína. Juntos, pesaram 6.672 gramas, ou seja, 6,672 gramas. A droga foi apreendida e levada para a centésima, quinquagésima primeira DP. Mais um trabalho de excelência de nossos policiais que tiraram essa grande quantidade de drogas que com certeza iria fazer muito mal à nossa sociedade. Mas, por outro lado, a gente percebe como é alto o índice de consumidores de drogas em nosso município. Por isso, a gente tem que estar atentos com os nossos filhos, a fim de que dê orientações a eles para que não caiam no conto do vigário do uso das drogas. Nosso telefone é 2522 9058. Nosso WhatsApp é 999-090701. Nosso portal está aí. Basta você acessar.